e aí pessoal são uma hora da manhã resolvendo aqui mudar de endereço aproveitamos que o estacionamento tá tranquilo cuidado aí meu velho parou parou ó ó meu velho aqui não conseguiu sair de primeira joga tudo menino já saiu aqui ó a vanzinha aqui que a gente filmou a melody lá na frente estão fazendo aqui um movimento aqui no estacionamento aproveitando aqui que tá de madrugada tá tranquilo vou deixar aqui maceió e vamos aí para qualquer lugar aí quem tá puxando a fila é o júnior da júnior suicídio vão largar aqui para trás os nossos anfitriões vão passar o resto da noite aí amanhã vamos embora para casa vai curtir um pouquinho daí da da cidade e a gente se encontra lá então valeu obrigado aí a gente tá esperando vocês lá acho que a gente para onde para onde nós estamos indo que eu não sei será que é bom lá muito bonito é maracã marapê show de bola então a gente encontra você irá olha só quem tá com a gente também a tatá tá partindo bora é isso aí olha só quem tá quem vai dirigindo pessoal de mole pode crer Os provisores são todos assim, sacou Joaquina vai agora com a Cris Dá pra passar? A Cris querendo deixar uma marca aqui Dá, pode vir, pode vir Pintar de branco? A Cris largou pra trás, pessoal Vambora, gente, vambora? Partiu, então Show de bola, pessoal Partiu aí Um local desconhecido Pessoal, a gente deixou ali agora O estacionamento Vai na frente, nós estamos filmando todo mundo Bola atrás da Kombi Comenta de novo E agora somos um comboio de quantos carros, Bri? Nós somos 4 Kombis, um ônibus e um carro E essa mãozinha aí E aí a gente vai parar agora pra abastecer Vocês vão ver aqui Vamos aproveitar Vamos aproveitar aqui e vamos colocar água se tiver Parado no posto já Joaquina tá aqui Kombi Tata Aqui O Pérola E aí, Júnior? O que você tá achando aí desse comboio? Rapaz, eu nunca vi tanta gente até aí nenhum São quantos? São quantos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Olha só E pra onde nós estamos indo? Dunas do Marapé E vão chegar lá hoje? Com certeza Já são quase 1,5 da manhã, né? 1, 2, 3, 4, 5 Depois são atalhos É mesmo Passa dentro do canavial, né? Olha só Galerinha tá ali na frente, olha só É isso aí, pessoal Pessoal tão animado Cadê a Kombi Jujuba? Ela na frente Eu acho que eles pararam pra fazer xixi Pessoal, tudo abastecido Combustível e água São 1 hora e 30 minutos E olha a animação que tá, Vilma Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá ela ali cantando Balançando a bandeirinha do Brasil A polícia chegou, olha só Eu nunca vi tão animada, hein? Sabe, você tá para o alto, não? Eu acho que quebrou, hein? Quebrou o quê? O ônibus? Ah, não, é o sinal Partiu Bora, brasileirinha Olha o comboio, pessoal Tem muita aventura vindo por aí Pra onde a gente tá indo, Sérgio? Dunos de alguma coisa Pessoal, a gente tava lá tranquilo E eu já tava cochilando E de repente Esse pessoal começou a desarmar o barraco Bom, a gente vai sair agora A gente vai sair agora Só dá doido, pessoal Tá interditado aqui Vou ter que fazer um contorno Tô preocupado com as polícia, hein? Ó, o desvio Manda o Vasco vir A polícia parou aí E a gente sai Beleza É isso aí pessoal, qualquer novidade a gente mostra pra vocês Novidade vai ter né Quando a gente chegar em algum lugar a gente mostra Pessoal a gente tá passando aqui sobre uma ponte Eu acho que liga a lagoa Eu acho que a gente tá passando sobre a lagoa A gente passou de ir aqui próximo Lá fica a cidade de Maceió e Espeno Já está no município de Marechal Deodoro É isso aí Partiu, né? Partiu Pessoal, agora a Melody tá indo embora ali Estão indo pra Arapiraca Nós estamos indo em direção a Penedo Dividimos a turma Agora o grupo maior tá indo com a gente E uma vanzinha tá seguindo em frente aí Eles tão indo pra casa dos parentes deles Em Arapiraca Quem sabe um dia a gente encontra com eles de novo É o casal Marcos e Jacar Agora a gente tá numa LAL E uma roda via estadual Aqui de Alagoas Partiu Pessoal, a gente tá acabando de chegar aqui No nosso destino de hoje São duas horas e quarenta minutos da madrugada A gente fez uma viagem muito tranquila Ficou melhor o horário pra vir A gente não viu trânsito nenhum Conseguimos sair lá do estacionamento Que fica muito cheio durante o dia Ó, e tem gente acordada A brasileirinha tá ali Com a sua tradicional bandeirinha E vai acordar todo mundo Meu Deus Já chega fazendo bagunça Só dá doido Pessoal, a gente tá chegando em Dunas de Marapé É, litoral sul De Maceió De Maceió não, de Alagoas A gente tá aproveitando a oportunidade aí Estamos sendo guiado pelo Júnior Conhecido aí como Júnior Suicida E viemos aqui conhecer essa região Estamos ansiosos pra ver o que nos espera Eu acho que nós já chegando Vamos estacionar nesse local aqui É Pessoal, aí um recadinho pra você A gente já vem falando isso aí Vamos aproveitar agora e já vamos falar Aproveitar que é madrugada A brasileirinha está à venda Essa Kombi já participou de um projeto aí Onde ela tinha o nome de Rita Lee Rita Lee Dois anos atrás ela foi comprada pelo Vasco e a Vilma E agora eles vão vender ela Que eles estão partindo pra outro projeto Deixa eu apagar aqui Pra ver se ela fica mais bonita Vamos ver Não, não tem jeito Tá muito claro Será o que que tá acontecendo? Aqui dá pra gente ficar Tem um estacionamento bem grande aqui do lado Cuqueiros Não dá pra ver agora Tá escuro Pessoal, a gente chegou aqui em Dunas de Marapé Ontem à noite Estava muito escuro E aí a gente ficou nesse estacionamento aqui Um local que tá com a estrutura aqui começada Uma obra parada Local incrível Olha só As Kombinhas todas aqui Kombi Tatá Brasileirinha Nós pelo mundo A equipe aqui do Júnior Suicida Com todos os seus equipamentos aqui E aqui A nossa amiguinha Tudo bom? Tudo, tudo bom Olha só Aqui dentro tá meu amigo matador de jacaré Não, não tá mais aqui Tá lá debaixo da sombra Tá com medo do sol, Val? Tá todo mundo ressaqueado no boteco do Sário Ah é, o boteco do Sário tá cheirando o sono de todo mundo E aí Vilminha? Bom dia Eu tô sabendo que essa Kombi vai ser vendida, é verdade? É infelizmente pra um projeto no futuro, né? Mas eu não queria deixar não Lembrar sempre Pois é Se alguém quiser tratar a brasileirinha do jeito que você trata Super bem É só entrar em contato, né? É com o Matisse Bom dia Ela É o Vasco que quer vender, pessoal E quase que causou um choro aqui agora Aqui a dona dessa Kombi aqui Saiu pra passear E é isso aí Vem muita aventura por aí A gente tá num lugar bem quente Eu vou mostrar daqui, ó O visual pra vocês O condomínio da sombra mudou de endereço Pessoal, a gente tá aqui no município de Jequiá Aqui em Alagoas E agora a gente vai conhecer ali as dunas de Marapé Olha só Aqui no final aqui tem uns passeios de barco Uma plaquinha aqui, ó Falando o nome da praia E vamos lá Vamos ver o que tem aí nessas dunas Olha o tamanho desse caminhão que faz aí os passeios E a galerinha ali só olhando a casa dos vizinhos Aonde vocês vão, pessoal? Tô olhando aqui a casinha do Minas Vocês vão levar aí o cachorro Vamos jogar o cachorro em cima da 6 Olha só Daqui a gente já tem aqui a visão da praia Eu acho que o nome da praia é Dunas de Marapé É que eu acho que tem que ir a pé pra praia e passar pela água E olha o investimento que estão fazendo aqui, pessoal O empreendimento É um resort de Jequiá Top demais, hein? De frente pra esse paraíso Galerinha tá achando que vão sair por ali, pessoal Mas aqui é estacionamento Vamos voltar porque estamos errados Pode levar? A gente pode passar se tiver um isopor? É, pode levar São 11 pessoas Pessoal, aqui é uma entrada de uma fazenda Ali na frente tem pessoal que fica na portaria Pode entrar a pé normalmente O pessoal fica vendendo passeios ali E aqui se paga pra estacionar Galerinha a pé é liberada E vamos ver até onde vai levar Essa estrada aqui A gente já mandou mais um trecho bem legal aqui E olha só Aqui na frente tá o rio E agora exatamente Chegamos na porta da fazenda Corteiro aqui Aí colocaram uma plaquinha aqui, ó Praia E aí tem um caminho aqui do lado da fazenda A fazenda e o rio E olha como é que tem gente, ó Lá na frente tem uma estrutura também bem grande do outro lado Aqui a maré tá baixa E quando a maré tá alta ela vem até aqui na gerada E aqui, ó O interessante é que eles usam a folha do coqueiro Pra fazer a cerca Fazer o muro, ó Olha só, pessoal Aqui é uma área de reserva, né Reserva extrativista marinha aí Da lagoa de Jequiá É o quintal da fazenda que eu falei com vocês Top demais, né Bora lá que a gente quer Vê como é que é esse acesso Pessoal aqui na frente tem uma moto bem legal E olha a placa da moto Essa é boa, hein Olha isso, pessoal Aqui é o rio Lá na frente já é o marra E como é que tem gente nisso? E aí, Cris Então, mamãezinha? Vou atravessar Pessoal, a gente vai tentar atravessar agora o rio aqui, ó Vamos ver se vai ter jeito Olha só, aqui tem os passeios também de barco Vamos achar que a galerinha Já está pra ir pra frente E aí, Cris Tranquilo? Bora, Cris Bora? Bora Bora Valeu, galera Como é que? Que expedição É isso aí Top demais, pessoal A água morninha Aqui a água doce Olha ele lá Isso aí, lá Galerinha está lá do outro lado Aqui tem umas pedras, olha só Olha aí, Cris Sobe ali Não as pedras Ficou alta, hein, Cris É isso aí, pessoal Você sabia que existia dunas de mar a pé Aqui em Alagoas Nós estamos no litoral sul de Alagoas Logo atrás ali já é o oceano Na praia daquela praia Bora lá E aí é o seguinte Quando a maré sobe Não tem como passar aqui caminhando Aí é só barco Tem que ficar de olho aí na maré E ali na frente, pessoal Tem um redário E tem um restaurante também E aí eles ficam vendendo o passeio 60 reais pra você atravessar de barco Com direito a almoço o dia todo Fica um buffet liberado É o que a gente ficou sabendo Só que a gente está vindo a pé mesmo E vamos comer na Joaquina, né, Cris? É, a gente tem uma coisa lá na Joaquina Vamos panelar hoje E é isso aí, pessoal Chegamos aqui, ó Do outro lado Terra seca Ainda um pouquinho dentro da água Eu achei que ia ser mais difícil É, a maré está baixando ainda Quando ela subir Ela vai tapar tudo isso aqui Não tinha correnteza A gente ouviu falar Que vai sentar no correnteza Mas agora foi super tranquilo Show de bola Olha só Olha só Achamos todo mundo aqui Estamos todos tomando banho aqui No Rio Lá na frente tem uma ponte do Rio Que cai Aqui na frente está a galera Todo mundo feliz Olha só E aí, Val Cadê o matador de jacaré? Ele está caçando um jacarézinho aí no Rio E aí, pessoal Todo mundo de boa Olha só Olha só Até o Zinho Que está tomando banho, pessoal Aí, Zinho Top demais, pessoal Você vindo em Alagoza Não pode deixar de vir em Dunas e Marapé Cadê a Duna? Cadê a Duna? Daqui a pouco eu chego lá Vou tomar um banho agora Pessoal, agora a gente vai fazer outra travessia aqui Um outro galho aqui do Rio A gente estava no tipo de uma ilha E vamos aqui, ó Está na altura da barriga Bora lá E agora a gente vai ver as Dunas Não, mas aqui a galerinha está em pé aqui, ó Aí É, aqui está bem fundo a altura do queixo Vamos lá, vamos lá com nós Aí, galerinha A correnteza está um pouco forte Mas bora lá Sem nadar Andando pelo fundo Aqui está uma pedra É um toco aí, Zinho É um toco, né? Acho que é um coqueiro aí Aí, já passei pelo coqueiro Show de bola Atravessando aqui com você Para Dunas e Marapé Você sabe por que o nome é Dunas e Marapé? É porque a gente vem a pé para Dunas Vamos lá, Júnior? É onde que nós vamos? Olha só, pessoal Aqui tem uma estrutura Aqui é um restaurante? É um complexo da Dunas e Marapé É um complexo aqui Aí você vem por lá, né? É particular isso aqui? É particular, é Mas está liberado Tentando bastante, pessoal Vai prejudicar um pouquinho aqui o som Mas vamos ver o que a gente consegue Agora é a visão Vou mostrar para vocês Parando aí, né? Aqui como é que funciona? Apaga o passeio, travessa de barco Aí não faz o que a gente fez Não, a gente fez uma curada com o deputado Aqui o vento já está bem mais forte, pessoal Tem uma recife lá na frente Segura a onda aí Para virar uma piscina natural E aqui também quando a maré está A maré está alta Aqui vira uma piscina aqui também, né? Olha a cor desse mar Show de bola Aqui vira uma piscina Hoje Agora pessoal, vamos usar aqui um pouco das estruturas desse local. Ele é público, olha lá, dizem que tem um mirante bem legal aqui, vamos subir as escadas com a gente aí, olha só, subida comigo mesmo, olha só a estrutura. Pessoal, venta muito, mas a imagem compensa. O que você pensa? 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 Pessoal, olha só a estrutura desse local. Bora ali com a gente. Tem uma bandinha tocando aí? Chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Você pode ficar na mesa e do lado você tem uma redinha aí te esperando. o que você pensa? 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 que você pensa? O que você pensa? O que você pensa? olha só pessoal aqui tem mais uma estrutura que vai para a praia e aqui o rizão e aqui tem a área de restaurante também e a gente vai voltar para lá top demais top demais é isso aí, daqui a pouco a gente volta mostrando mais para você pessoal, bastante artesanato e madeira e olha que local, dentro da ilha galerinha todo mundo curtindo, aproveitando e bora lá show de bola local de fotos é isso aí, daqui a pouco a gente volta a mostrar mais coisas aí para vocês incrível pessoal e aqui mais uma pontezinha e ali na frente já é o local onde embarca pessoal, enquanto o Sales edita vídeo eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no acampamento a Vilma pessoal foi lá no Mangue e pescou mostra aí para nós a pescarinha Vilma deixa eu virar para lá, está muito escuro aqui fica você ali esse é o verdadeiro Siri dentro da laça espera aí Vilma dentro do bar, bota no chão para a gente ver que fica melhor meu deus segura 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 o Vasco está tentando pegar ali eita espera aí Vasco mostra para o pessoal ae hoje então vamos ter Siri para o almoço vamos ter Siri para o almoço eita coisa boa vamos ver aqui essa pescaria olha esse bota no chão aí espera aí que eu não estou enxergando que você está filmando Siri não espera aí que eu não estou conseguindo ainda pegar o Siri eu tenho que mudar essa câmera espera aí que o Sales já me ensinou deixa eu dar um pause espera aí pessoal eu tive que pedir ajuda para o Sales para virar a câmera aqui agora sim vou mostrar para vocês a pescaria deu meio balde de Siri e os bichinhos estão aqui vivos e daqui a pouquinho vai ser o nosso almoço Vilma vai preparar? na hora beleza quem te ajudou a pescar esse Siri Vilma? olha esse era meu o burin já ouviu saca velho foi lá é nóis a Vilma pescou lá eu tenho certeza que foi a Vilma ela pegou tudo foi né a minha casa também pegou essa Vilma também pegou também? é bom meu Deus hein é uma mentinha pois é vem aqui na cidade de Fortaleza para vir pegar a Siri na tela dela pois é pessoal essa turma é animada pessoal a gente continua aqui em Dunas de Marapé nesse local aqui maravilhoso é uma vila de pescador hoje a galera já está aí usando como um local turístico tem várias casas de veraneio olha que local a gente estava conversando ontem com a família esse local aqui parou aí a obra devido aí a pandemia isso aqui era um local abandonado e eles estão urbanizando fazendo um local bem legal aí e olha como é que ficou legal o nosso condomínio pessoal aqui está o Pérola Combo de Juba Joaquina Combo de Tatá Brasileirinha e vamos ali que chegou mais gente a galerinha veio visitar a gente lá de Maceió e chegaram aqui também já estiveram com a gente lá na beira da praia lá no centro e agora vieram aqui passou aí um tempo com a gente aí olha só galerinha aqui está meu amigo Vasco e aí Vasco e não beberam pessoal e não beberam pessoal e não foi nada combinado já pensou se tivesse ensaio é isso aí pessoal olha só os meninos do gás vindo ali vocês vão partir? a gente se encontra agora aonde? Maceió de novo não Maceió? vamos dar uma porinha aqui em GQA e depois a gente volta na Maceió e a gente se encontra lá tá se se arrepender na estrada pode voltar que o lugar está garantido a gente tem que falar a gente manda as coordenadas também a gente já está num lugar top a gente manda as coordenadas você não vai lá é porque aqui está melhor irmão show de bola obrigado hein gente valeu pessoal eu estou tendo uma briga aqui uma reclamação a Val quer falar um negócio o que está acontecendo Val conta para nós o Vasco faz a ver o briga até duas horas da manhã aí empatando nós ninguém pode chagalhar como e a Vilma acabou de falar que toda noite chacoalha a Kombi eu não então vocês ficam esperando lá dormir né menina é vem sendo cansaço é isso aí pessoal o bravo de morar perto um da casa dos outros que a gente fica sabendo das coisas está vendo pessoal é o seguinte o gás de todo mundo aqui acabou a gente está no local remoto não tem bujão de 5 kg e nós fizemos o seguinte compramos um bujão aqui de 13 kg será que o Home Bomba vai na conta? e vamos fazer a transferência a gente pede vocês que tirem as crianças da sala que pode haver uma explosão a gente não recomenda para ninguém mas é o caso nós estamos sem sem gana vamos dar um jeito aqui nosso amigo botador Zacarão é isso aí nós temos aqui hoje se precisar o Home Bomba está aqui também está aqui o terrorista e vamos ver como é que é o negócio o segredo é o seguinte pesar é 5 kg só pode botar 5 kg não Franco é isso aí a gente veio para um lugar aberto aqui para não ter perigo de explosão ou qualquer outra coisa e é bem simples olha só pessoal o menino tem aqui fez aqui um um bicho que vai fazer barulho já está enxando o gás do de 13 kg é líquido em tudo que ele fica de cabeça para baixo a parte líquida vai para baixo e a pressão já empurra o gás para dentro de 5 kg só no 5 kg tem que ter uma válvula segurando é não pode fazer isso de 2 kg que corre o risco de explodir é isso aí pessoal daqui a pouco a gente mostra para vocês vamos encher todos os bujões dividir aí 13 kg para um pouquinho para cada um show de bola e está descendo o gás parou aí tira a pressão né e bota mais isso aí pessoal fim de tarde a gente está aqui no acampamento aqui no condomínio das combis e vamos dar uma volta para ver o que aconteceu hoje durante o dia o que esse povo fizeram olha só aqui está o Zig nervoso Zig porque você está nervoso aqui está a Cris e aí Cris como é que foi o dia hoje foi bom produtivo olha como é que a gente trabalhou olha só fizeram varal aqui Zig o que foi lavaram roupa a Cris acabou de chegar agora de uma caminhada eu mais o meu amigo Juninho Doideira Juninho Suicida meu amigo olha o nome aí é mas eu passo para tal nome que eu quiser a gente conheceu toda a região né sim com certeza local bonito como é que faz para ver para ver você pode ir lá no meu Instagram arroba jr.suicida mas aí os stories já foram embora tem como ver tem eu vou botar no fio para você show de bola vamos ver o que esse povo está fazendo aqui na frente minha amiguinha só apreciando os coqueiros olha só nós vamos procurar o vasco eu soube que o vasco está tomando banho aí para frente pessoal mas eu vou dar uma voltinha por aqui olha que interessante a cerca que eles fazem de folha de bambu finalzinho de tarde quase a noite mas vamos ver vamos ver se a gente vê alguém por aqui fazendo alguma coisa que já é rio a gente está aqui na foz do rio lá na frente é o mar cadê os meus amigos que estavam pescando por aqui escondiram olha só maré está baixa quando a maré está baixa dá influência aqui na foz olha só está ali na frente pessoal o matador de jacaré mudou de profissão virou pescador vamos ali olha que local pessoal aqui a gente vai pela trilha vamos ver se a gente encontra eles os barcos dos pescadores aqui locais deixa o barco aqui e a galera invade e aí pessoal pescando muito fala baixo senão o peixe escuta né e aí meu irmão levanta um aí para nós ver ali ó acabou de pescar olha rapaz show de bola hoje então vai ter ensopado de bagre e vocês sabem onde está o Vasco então vou lá ver se eu acho ele o Vasco virou pintor de jangada pessoal está ganhando um dinheirinho dele aqui pisei num troço que inspetou o pé olha que interessante aqui são barcos de pesca da galera vamos subir por aqui que fica mais fácil aqui a gente vê é uma pena que essa praça está abandonada pessoal começaram a fazer a construção mas não terminaram está ventando bastante a nossa saúde vai ficar um pouco prejudicada olha só aqui é onde os pescadores ficam chegam aí para descarregar aí a produção consertam as redes se reúnem o Vasco eu não grito aqui no Vasco vê se ele me vê o Vasco aonde está a sua pintura o Vasco pintou um desses barcos aí botou letrinha é qual o seu trabalho está aí vamos ver o Vasco arrumou o serviço pessoal abandonou casa abandonou empresa e agora virou pintor de barco e aí senhores beleza e aí Vasco conta pra nós o que está acontecendo apresenta a turma primeiro aqui é o Daniel nossa amiga aqui nativo São Gerardo também catador de siri e nós estamos aqui meu amigo o Cícero o dono não está aí não? o dono da embarcação ele não está aqui não? não está aqui não rapaz mas rapidinho como é que você pintou isso tudo aqui rápido a jangada dele vai ser nova dona Elita é a dona Elita quem é rico mora na praia vai ser o futuro jangadeiro né dona Elita estou fazendo aqui os letrelhos para o meu amigo né você não pintou o barco todo não? não só fiz os nomes eu achei que foi você está o dia inteiro aqui eu achei que você tinha pintado o barco todo é isso aí pessoal olha isso aqui a gente está na vila pescadores aqui a galerinha que também tem casa de verão finalzinho de tarde nesse local maravilhoso perto da capital aqui no estado de Alagoas show de bola show de bola que que tchau Legenda Adriana Zanotto